Seus olhos, Gonçalves Dias, seus olhos tão negros, tão belos, tão puros, de viva luzia, estrelas incertas que as águas dormentes do mar vão ferir, seus olhos tão negros, tão belos, tão puros, em meiga expressão, mais doce que a brisa, mais doce que um nauta de noite cantando, mais doce que a fralda quebrando a solidão. Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros, de viva luzia, são meigos infantes, gentis e engraçados, brincando a sorrir. São meigos infantes, brincando, saltando, em jogo infantil, inquietos, travessos, causando tormento. Com beijos nos pagam a dor de um momento, com modo gentil. Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros, assim é que são, Às vezes luzindo, serenos, tranquilos, às vezes vulcão. Às vezes, ó sim, derramam tão fraco, tão frouxo brilhar, que a mim me parece que o ar lhes falece, e os olhos tão meigos que o pranto me desce, me fazem chorar. Assim, lindo infante que dorme tranquilo, desperta a chorar. Imundo e cisudo, cismando mil coisas, não pensa a pensar. As almas tão puras da virgem e do infante, às vezes do céu, cai doce a harmonia de uma harpa celeste, um vago desejo, e a mente se veste de pranto com o véu. Quer sejam saudades, quer sejam desejos da pátria melhor, eu amo seus olhos, que choram em causa, um pranto sem dor. Eu amo seus olhos tão negros, tão puros, de vivo vulgor, seus olhos que exprimem tão doce harmonia, que falam de amores com tanta poesia, com tanto pudor. Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros, assim é que são, eu amo esses olhos que falam de amores com tanta paixão.